Música Reduziram as quantidades de produção de alimentos na localidade de Macequenha e Namacha devido a falta de chuva. Para sobreviver, os residentes cultivam as machambas de quem pode pagar pelo trabalho. Para conseguir o que comer, temos que nos deslocar para as zonas vizinhas, sobretudo lá embaixo, onde trabalhamos para aqueles que têm um pouco. Aqui estamos a sofrer, não temos água, não temos nada, estamos a morrer de fome. Nós estamos a pedir energia, aqui nós estamos a vivermos a base de coisas de cova, estamos a covar no chão, sair da água, saímos até a distância de muito longe para conseguir a água. Para minimizar o problema, alunos do Colégio Arco-Íris decidiram oferecer a esta comunidade roupa e produtos alimentares. Estamos na localidade de Macequenha, no distrito de Namacha. Aqui o Colégio Arco-Íris está a apoiar a comunidade em produtos diversos, nomeadamente alimentos e roupa. Há muito sofrimento nesta localidade, devido principalmente à seca, conforme ilustram as imagens. Depois da oferta, Judite Cuna era uma mulher feliz, pois já tinha roupa para os seus seis filhos, cujo pai está constantemente na cidade de Maputo a trabalhar. Sua única fonte de renda é a machamba. Quando acordo, vou ao meu trabalho, na machamba. É só isso que sei fazer. Laura Xavier é a quarta filha de Judite e frequenta a terceira classe. Ela já aprendeu todos os sinais necessários para comunicar com sua mãe. Com este ato, o Colégio Arco-Íris pretende que seus alunos conheçam a realidade do país. Nós queremos que as nossas crianças que crescem ali conosco tenham que conhecer a realidade do nosso país. Tenham que conhecer outras escolas. Tenham que saber como é que vivem os professores. A localidade de Matzequenha dista 65 quilômetros da sede do distrito de Namahasha e nela vivem cerca de 1.360 habitantes. A localidade de Matizze que nós temos conhecimento deação. A localidade de Matzequenha dista 65 quilômetros da sede do distrito de Amahasha. Legenda Adriana Zanotto